Agora, o ACM Neto é criticado por ser uma figura centralizadora. O senhor acha que isso atrapalha o surgimento de novas lideranças? Todo mundo que a gente conversa fala isso, que o ACM Neto domina tudo e não dá espaço para outras lideranças surgirem. Olha, eu não vejo isso. Sinceramente, vem cá, de onde é que surgiu o Léo Prats? De onde é que surgiu o João Roma? De onde é que surgiu o Brevet Bono Reis? Todos eles foram, digamos assim, crias do Neto. Eu sou um que não sou, porque eu nunca tive um voto dado por ninguém. Construí, saí de vereador lá no meu interior, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, os amigos que eu pudei ajudá-los já, foi da minha força pessoal e dos meus amigos. Agora, todos esses são crias do ACM Neto. Eram assessores e ele fez. Todos dizem amém, é o ACM Neto, né? O senhor é o único mais independente. Não, não. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou revelar uma coisa que vocês não sabem. O Neto discordou muita coisa, tinha coisa que eu discordava. O Bruno impôs muito mais coisa na campanha do que vocês imaginam. A condução da campanha era mais dele, era mais o Bruno Reis. E o Bruno é mais difícil do que o Neto de você levar desse ponto de vista. Quando ele bota uma coisa na cabeça, ele ouve, ouve, ouve. Você vai fazer, só faz do jeito que ele quer. O Neto é mais fácil da gente conseguir convencer. E aí